Nós também temos o direito de chorar. Quando morre alguém a quem estamos vinculados, nós temos o direito de chorar, de sofrer a perda, entre aspas, o desaparecimento. Você, que dedica a sua vida a salvar, quando vê o indivíduo marchar para a sombra da morte, acredita que é um fracasso. E então sofre. Mas se você inverter o pensamento, dizendo eu fiz o máximo, fiz que se prolongassem as possibilidades, mas a pessoa tinha que voltar para casa. E eu não tenho o direito nem o poder de impedir. E ao invés de chorar, que é um sentimento nobre, alegrar-se, porque Deus lhe concedeu a alta honra de oferecer a um desesperado os últimos, melhores momentos antes da partida. Quanta luz, este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece... Obrigado.